Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes aqui, que estão nos acompanhando pelo YouTube. A gente está dando início à segunda semana do nosso ciclo de palestras do verão, e é muito prazer que a gente, que o nosso segundo palestrante é a professora Gabriela Planas, professora livre docente da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, ela é professora, ela é bolsista, né, de produtividade nível 2, e, bom, hoje eu gostaria de agradecer, então, primeiramente a ela por ter aceito o convite também, a gente recebeu uma honra, e ela vai falar então sobre, bom, vou falar em inglês aqui, é A 3D Phase Field Model for Solidification Under Magnetic Field Effect. Então, outra palavra para a professora Gabriela Planas. Obrigado. Muito obrigada, Silão, pela apresentação, muito obrigada pelo convite também, é um prazer estar aqui contando um pouco da minha pesquisa para vocês. Bom, eu vou falar numa linha da pesquisa que eu tenho investigado nos últimos anos, é, bom, falando do título, 3D, 3Dimensional, né, o modelo de campo de fase, eu vou fazer, começar fazendo uma introdução justamente a esse tipo de modelos, bom, para a outra parte mais fácil de entender, solidificação, é, sobre o efeito de um campo magnético. Então, a ideia da minha apresentação, eu vou dividir a minha apresentação em, 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 em três partes, é, é, como eu disse, vou fazer uma, uma, uma introdução a esse modelo de campo de fase, uma motivação, na verdade, um pouco na contextualização histórica desse tipo de modelos, é claro que vai ser, não vai ser completa, poderia fazer algo tão completo em pouco tempo, e depois chegar no modelo que de fato nós estudamos e falar da boa colocação do modelo na verdade o modelo interessante é o caso degenerado por explicar de que se trata esse caso degenerado é sempre mais difícil de trabalhar mas para tratar o caso degenerado a gente precisa estudar o que não é degenerado primeiro fazer uma análise completa da boa colocação desse problema e para estudar o mais interessante do caso degenerado como disse a primeira parte é bem geral é ampla porque é um pouco de introdução e história dessa modelagem do modelo de campo de fase entender que é esse campo de fase muito bem vamos introduzir mudanças de fase ou transições de fase são ocorrências do dia a dia você coloca de água no freezer e vira gelo passou de líquido para sólido solidificação ou também você tira o gelo do freezer e vira água então na verdade ocorre um derretimento tem um processo um processo inverso mas a ideia é você muda passa de uma fase para outra isso ocorre assim como eu falei na água no freezer transforma em gelo mas também ocorre na natureza por exemplo aqui nós temos o azelheiro eu coloquei a imagem do azelheiro perito moreno lá na Argentina que é a formação de gelo por ano na verdade séculos e séculos então e ele ocorre também um processo de mudança eles se formam o gelo também o gelo derrete e vira água inclusive tem um fenômeno que acontece na azelera não sei quantos anos que se formam uma ponte e essa ponte cai aí todo mundo fica esperando filmando para ver uma ponte de gelo e quando cai um espectáculo assim todo mundo quer ver é muito legal lá no sul da Argentina muito bem o modelo matemático mais antigo de mudança de fase poderíamos dizer que é um problema de estefa estamos falando lá de 1800 e o estefa o matemático ele estudou a formação de gelo justamente no mar polar só para introduzir a ideia desse modelo é um modelo que diz que a transição que muda de uma fase para outra é uma superfície fina na verdade não tem uma região de transição uma interface fina os modelos são chamados de interface fina a ideia basicamente você tem aqui eu coloquei um esquema você tem uma parte líquida tem uma parte sólida e você tem uma interface aí o líquido por exemplo para descrever coloca a equação do calor na região e na outra equação do calor também como coeficientes de difusão do sólido e líquido são diferentes então são duas equações diferentes e coloca condições na interface só que a interface é parte do problema certo porque vocês justamente estão modelando o processo de solidificação a interface se move é desconhecida então tem que pôr algumas condições uma interface para estudar esse problema aqui hoje em dia é uma grande quantidade de problemas que são chamados de problemas de fronteira livre ou fronteira móvel porque ele é uma interface que você não conhece a interface então essa fronteira do meio é uma fronteira que realmente é parte do problema e eles são chamados de moderar o problema desse tipo muito bem acontece que esses problemas esse tipo de problema de interface fina é difícil incorporar alguns fenômenos mais complexos que ocorrem durante a solidificação por exemplo só para mencionar super refriamento super aquecimento o que é por exemplo super refriamento isso tem acontecido com todo mundo você colocou uma garrafa fraselar no freezer certo aí na hora que você tira você vê que ela está líquida mas no momento que você abre ela instantaneamente congela isso acontece com todo mundo o que acontece estava a uma temperatura abaixo da temperatura que já deveria ter congelado e não congelou e esse momento que você abre a garrafa ele produz que se congele imediatamente então estava super refriado e não tinha sido congelado só para mostrar isso aí com os problemas do tipo de interface fina é difícil modelar também ocorre que algumas mudanças de fase transições de fase a interface não é fina na verdade tem alguma espessura também os efeitos de tensão superficial são muito bem descritos muito fáceis de incorporar nessa modelagem e como eu disse em algum processo de solidificação ou derretimento a interface na verdade não é uma superfície que tem medida zero é uma curva ou uma superfície é uma região de transição entre o líquido e o sódio e aqui essa zona que se chama mach ela é uma mistura de líquido e de sódio certo então aí entra uma classe de problemas que são os problemas de interface difusa e a ideia desses modelos de interface difusa é supor desde o início que a interface tem uma espessura e também pode ter uma estrutura porque essa interface na verdade não pode ser uma superfície suave uma curva suave pode ser bem complexa gêmea de estruturas complexas difíceis de ver não é algo assim tão regular então aí que entra a metodologia de campo de fase que ele introduce uma nova variável uma variável auxiliar que chama justamente de campo de fase e essa nova variável ajuda a identificar a fase na verdade as regiões são basicamente curvas de nível de superfícies dessa função então por exemplo quando o valor da função é 1 você está no sódio quando a função é menos 1 está no líquido e entre 1 e menos 1 está na região intermediária na interface e isso foi muito poderoso na verdade começou a ser muito estudado porque permitiu modelar justamente estruturas complexas que ocorrem nas mudanças de fase e aqui tem um exemplo que um dendrite que na verdade é um floco de neve certo esse tipo de estrutura era difícil de fazer ou de modelar usando interfaces finas então o modelo de campo de fase permite fazer esse tipo de modelos como dendrite na verdade outro tipo de granular também outro tipo de estrutura que ocorre na interface então permite fazer esse estudo essa modelagem também muito bem então a gente pode interpretar agora os modelos de campo de fase nós já sabemos que o campo de fase por menos eu vou mostrar um modelo mais simples depois para chegar a um modelo que a gente está estudando agora que estudou a gente pode interpretar de duas formas com dois objetivos comparado com uns modelos de interface fina ele permite dar uma descrição mais detalhada do que ocorre na transição de fase entre uma fase e a outra e outra coisa que na verdade que eu me torno talvez mais relevante mais importante é que numericamente é muito mais fácil de implementar basicamente assim quando você está com um modelo de interface fina você vai resolver a recuação de cada fase e comportar fronteira interface vai resolver e calcular a interface vai resolver e calcular a interface então vou fazer um fronttracking isso dá um pouco trabalho como agora a gente vai ter uma outra variável vai ter que resolver equações na verdade no próximo slide é um outro sistema mais básico de campo de fase então numericamente é mais fácil de implementar e por isso na verdade começou a ser muito estudado esse tipo de metodologia esse tipo de modelo dá para relacionar certo o modelo de campo de fase junto com o modelo de interface fina através de um limite na verdade usando espação sintótica isso é bem formal eu vou mostrar qual é o parâmetro que ele faz na expansão para fazer o link entre uma e entre cada modelagem bom e a elegância que eu coloco da formulação do campo de fase é que justamente a diferença do problema de modelo de interface fina você não precisa justamente conhecer e ir calcular na interface não precisa saber as condições de fronteira certo então talvez eu fique mais claro agora um dos primeiros modelos de campo de fase o modelo do Caginal 86 ele também nesse modelo se faz análise matemática ele faz a dedução e basicamente você tem duas equações certo o modelo mais básico para descrever a mudança de fase você considera a função que é o campo de fase ele vai satisfaz uma equação do tipo parabólico que aparece a temperatura que tem o épsilon que isso tem a ver com a espessura da interface então um parâmetro que é pequeno positivo e ele faz uma forma de atender o limite a dele e mostrar que formalmente você recupera o problema de este e você tem uma equação do calor modificada por um termo aqui que aparece no campo de fase na derivada temporal também basicamente tem uma temperatura mas o campo de fase chama às vezes tem uma interpretação então é como varia essa soma então aí que está você na verdade agora usa isso para descrever a mudança de fase e o fim que foi introduzida no campo de fase ele diz o seguinte o conjunto dos pontos de FI vale menos 1 é a região sólida o conjunto do ponto de FI está entre menos 1 e 1 é a região máxima a mistura todo esse estado e o conjunto de FI igual a 1 é a região líquida isso aqui 1 menos 1 é qualquer constante na verdade certo na verdade isso tem a ver com isso aqui porque isso aqui na verdade essas equações elas são deducidas através de um funcional de energia certo então na verdade isso aqui é a derivada de uma função F de FI certo basicamente o menos 1 e 1 são os pontos de mínimo dessa F de FI certo e são os que me dão a região sólida e a região líquida então isso aqui pode mudar então na verdade em vez de ser menos 1 pode ser 0 1 pode ser L e S certo duas constantes o que importa né e eu babarei no máximo aqui a forma desse potencial esse é o clássico também outros potenciais dependendo do problema esse há outro tipo de potenciais que aparecem aqui por isso você agora não precisa mais ficar seguindo a fronteira você não sabe você resolve isso aqui vê onde os valores da função vai te dizer olha estou na parte sólida estou na parte líquida e assim por diante ou estou no meio certo estou no folio tem os modelos esse tipo de modelos são derivados através de um funcional de energia se coloca um funcional de energia e calcula as derivadas algo clássico para obter as equações isso foi aplicado na verdade para modelar com sucesso o fenômeno de solidificação para materiais puros você pode considerar só um material ou para ligas binárias também você consegue dois materiais ou na verdade até mais pode ser matérias coisas bem complexas eu coloquei alguns nomes aqui seria só para o primeiro o primeiro a estudar muitos disso aqui são papers não são fáceis na modelagem não fazem na submissão numérica eu tenho estudado um pouco sempre mais a parte matemática mostrar a existência e soluções para esses problemas e eu só posso mencionar alguns autores que têm trabalhado nesses modelos inclusive tem um livro bem interessante aqui que fala sobre os métodos de campo de fase na ciência de materiais e engenharia porque é interessante para os engenheiros especialmente engenheiros metalúrgicos porque eles podem simular e dessa forma desenvolver novos materiais com características específicas você quer fazer a simulação aí você volta quer uma liga binária que seja mais resistente mais flexível que tenha certas características esse tipo de modelo tem sido estudado por físicos engenheiros especialmente para desenvolver novos materiais mas assim isso aqui não para aqui comecei em 96 aqui falei em 2010 mas isso aqui não para porque como ele se tornou essa metodologia muito eficiente do ponto de vista numérico para simular situações bem mais complexas então o pessoal continua criando novos modelos novas abordagens dentro da metodologia do campo de fase então uma das coisas que foi incorporada que não é tão simples é incorporar a convecção é incorporar a movimentação do fluido certo porque você tem uma liga o material está líquido então ele se move isso aí também não é tão fácil de ser incorporado tem que tomar um certo cuidado aí começa aí quando eu começo também a trabalhar aparece meu nome de novo porque eu tenho feito alguns trabalhos incluindo a recuação da velocidade que aí daqui a pouco pode chegar inclui as equações de navestox ou similares para mostrar incluir esse fenômeno e por que é importante incluir? porque se o fluido se move pode ser que a solidificação como está acontecendo o padrão seja diferente e a estrutura que está acontecendo pode ser diferente que se não tivesse movimento então por isso é interessante incluir esse tipo de competição estou indo meio rápido é claro que de novo isso aqui não é uma história completa dos problemas há muitas abordagens e modelos diferentes do tipo de campo de fase e inclusive campo de fase não esses modelos não são só utilizados para modelar a solidificação na verdade eles têm sido utilizados para modelar outro tipo de fenômenos por exemplo dinâmica de vesículas crescimento de tumores tudo que envolve de certa forma alguma fronteira livre mistura dos fluidos que mais por exemplo não só para solidificação de materiais mas para fratura quebra de materiais também tem sido utilizado então na verdade hoje em dia o campo de fase essa metodologia é utilizada para muitos fenômenos mais recentemente já estamos chegando ao ponto o Bermi Lodi e Rache em 2013 eles propuseram trabalhos são mais numéricos na verdade propuseram um modelo de campo de fase para ligas binárias que inclui convecção certo mas também inclui o axon no campo magnético de certa forma ele também trabalha com um pouco de controle a ideia do campo magnético ele é uma força dada então você usa essa força dessa forma a você tentar controlar o que está acontecendo então essa é a ideia de incluir o campo magnético recentemente também teve resultados experimentais certo que envolve solidificação incluindo movimento né convecção e que coloca num campo magnético então uma parte que a gente faz quando a gente estudou esse modelo matemático de certa forma validar aqueles modelos se a gente consegue mostrar a existência assim lá então a parte numérica se torna mais robusta digamos muito bem é é isso aí isso de forma rápida né acho que estou um pouco mais rápido chegando ao nosso modelo certo então que o que interessa então o modelo que vou apresentar para vocês agora é um problema isotérmico que na verdade eu não vou considerar a temperatura base constante é solidificação de uma liga binária que inclui convecção e inclui o efeito do campo magnético o que acontece quando você coloca a liga sobre o efeito do campo magnético ele começa o campo magnético faz induz um movimento na parte líquida e quando como fluido um condutor elétrico quando ele se move ele dê uma corrente elétrica certo então para descrever tudo isso aqui que está acontecendo a gente vai utilizar as seguintes variáveis vou usar o campo de velocidades porque está se movendo a pressão aparece o campo elétrico então vai aparecer a função potencial do campo elétrico campo elétrico o e que na verdade e é o menos o gradiente da função potencial a variável o campo de face então como eu uso as letras que o pessoal costuma usar não troquei ele chama o campo de face é psi não é o fio o fio é o potencial o campo de face ele vai me dizer se estou na parte líquida ou sólida a gente considera sólido zero líquido um e como uma liga binária eu quero também saber qual é a concentração de cada um dos materiais na verdade como a soma dos materiais na verdade a concentração é a fração a soma da um então se você conhece um conhece o outro então na verdade a concentração de um dos materiais que o soluto não solvem e por exemplo algo clássico é o cobre e o líquido certo são dois materiais que normalmente se fazem ligas muito bem a região como eu falei a liga vai ter uma região que é um aberto limitado do R3 certo então porque é tridimensional eu vou comentar logo mais porque é tridimensional tridimensional 3D a diferença com os 2D e a fronteira vai ser suave não estamos preocupados com a regularidade da fronteira que a gente precisa é infinito muito bem então essas variáveis a velocidade a pressão a função potencial o campo de fase e a concentração satisfazem um sistema e nós temos uma equação para cada uma delas certo então temos tudo no slide como um sistema grave vamos lá eu tenho as equações da Nave Stokes certo então eu vou ter o rozeiro a derivada de U esse termo na verdade isso aqui são três equações porque U é um vetor então é o termo nonlinear isso aqui é o operador é um produto escalar mesmo é o I derivada XI então é a soma então aplicada como componente do U o gradiente que está no vetor aqui tem a viscosidade Mi que é positivo eu tenho umas funções nonlineares na hora de a gente fazer a parte matemática vamos colocar a hipótese aqui também para B é uma função nonlinear e como ele como haja o campo magnético ele é modelado através dessa força que é uma força do tipo Lorentz então aparece o campo elétrico menos gradiente FI U dos vetores B é o campo magnético certo esse é o campo elétrico e B é o campo magnético o produto vetório é isso aqui e B é de novo o produto vetório de B e neste modelo o campo magnético ele é dado certo então tem a condição também uma funcionalidade tem uma condição divergente nula eu tenho a condição da equação para o potencial Nicola Placiano é divergente do vetório B o campo magnético uma equação do tipo campo de fase aqui esse termo esse termo tem a ver com incluir a convenção na verdade você pode ver que o efeito da velocidade nas equações ele aparece através desse termo por quê? porque a derivada no tempo mas o gradiente é a derivada convertida convertida então introduz esse termo aqui aqui é uma equação do tipo parabólico aqui está o quadrado só para garantir que é positivo e é uma função no lineal que depois colocaremos na hipótese equação da concentração é uma equação de difusão também só que aqui note vamos ter a parte da convecção que é bem influenciada pela temperatura o divergente de isso aqui certo? na verdade eu tenho o coeficiente de difusão gradiente de C né? uma função no lineal gradiente de C aqui aparece o campo de fase já vou comentando a ideia é que quando eu falo de C de Zaneira é permitir que na verdade é natural que quando estou na parte sólida o D seja zero então se o FI é zero D é zero então D se anula você perde o carácter parabólico dessa equação então essa é a parte interessante vem da modelagem de deixar que o coeficiente se anula então esse vai ser o caso que eu vou chamar de degenerado né? mas para isso primeiro detecta tudo o caso que é no degenerado muito bem isso ocorre para complementar o sistema temos as condições de fronteira condição de Lichler para U condições de Neumann para outras variáveis e condições iniciais né? para a velocidade o campo de fase e a concentração lembro que aqui é uma equação analítica então não precisa de condição de inicial muito bem então esse é o sistema certo? eu não sei se eu esqueci nada de falar de alguma variável porque a próxima slide eu esqueci de alguma falar alguma coisa normal ver o campo magnético as constantes situações positivas o D que pode se anular certo? e as funções são não lineares e colocaremos hipotensias adequadas bom este modelo foi proposto por Ben Mildon de Rays em 2013 e antes que eu esqueça esse trabalho com o André Pereira na verdade foi um aluno do Trader saiu publicado no Júnior de Matemática o Análise no ano passado como modelo o resultado que vou apresentar daqui para frente bom todo esse modelo foi proposto por ele na verdade muito bem então o objetivo vai ser provar claro fazer análise matemática então por que eu falo que é importante o 3D? porque o 3D na verdade eles também fizeram eles fizeram no 3D na verdade que parece 2012 acho que também na traça porque o Pepe que faz a modelagem era 2013 mas demora a publicar ele faz no caso 2D no caso 2D na verdade e sem degeneral eles fazem um caso supondo que o coeficiente de difusão é maduro com a constante positiva então o que acontece? se você está em duas dimensões no campo magnético suponho que agora tudo depende só de duas dimensões tanto o campo magnético como o movimento como todas as variáveis só dependem de por exemplo x e 0 não depende do y então isso significa que o divergente de um petorial é 0 então se a gente volta para a equação isso aqui é 0 certo? então a placenta de u é igual a 0 derivada normal de fi é igual a 0 a função é constante então o gradiente é 0 não se tem na verdade aqui não tem isso aqui não aparece certo? e também não aparece isso aqui você perde a equação de uma incógnita então é mais simples o caso do 3D há outras dificuldades que tem no 3D já sabe são as questões de imersão eu vou trabalhar com espécie subleve interpolações mudam mas isso aí não é o mais complicado na verdade o que é mais interessante o primeiro que eu não posso usar diretamente como ele faz para resolver o problema o mais interessante é fazer o caso degenerado que eles não consideram então a gente vai fazer o caso 3D que fisicamente seria mais relevante e além disso permitir que aquele coeficiente seja generado e você ele venda a modelagem e do ponto de vista matemático você vai perder a regularidade da solução você tem que identificar qual seria a sua solução para esse problema então isso que eu vou mostrar para vocês tem muitas coisas técnicas a ideia é só passar os principais argumentos e como a gente trata as dificuldades não vou tentar não ser muito técnica não então muito bem então por isso por isso o 3D certo a gente tem que dar conta da equação do potencial do campo elétrico e além disso vamos permitir que a equação da concentração ele o coeficiente se anule e de certa forma ele pode perder o caráter parabólico que ele tem muito bem então para tratar o problema na verdade a gente vai dar um jeito de eliminar a equação do potencial e eu vou considerar um problema que eu chamo de imagem geral certo é uma ideia bonitinha você ao invés de colocar o potencial aqui eu coloco um operador linear porque lembra que o potencial ele depende do U na verdade porque a equação era praxiana de FI igual a divergente de U vetorial B então no lugar do potencial eu vou por um operador de U que ele vai ser um operador linear certo ele vai de L2 em L2 o único que eu preciso é que se te faz essa condição linear limitada certo constante isso não pode depender de U então eu tenho o mesmo problema que antes só que não tenho mais a FI aqui certo o potencial e eu tenho um TDU então porque o que eu afirmo agora é que se eu resolvo esse problema para qualquer operador satisfacendo isso em particular eu posso escolher um operador TDU que me dê a solução do meu problema original então para isso eu vou observar que se eu tiver uma função em H1 zero uma derivada que se anula na fronteira eu posso definir o operador TDU com menos variante de FI certo onde FI eu coloquei aqui o quociente porque o problema tem solução a menos de constante seria a única solução dessa equação que é a equação do potencial da próxima de FI o B é um campo dado então vai estar em W no infinito aqui eu estou tratando esse problema na verdade depois o B pode depender do tempo também então beleza se eu tenho isso também definido meu operador assim ele me dá uma função em H2 do gradiente em H1 então o A1 tem H1 zero que ele vai em L2 e mergulha dá uma função em H1 que mergulha em L2 então posso considerar ele em L2 em L2 e nesse tipo faz esta desigualdade de forma meio simples né trigal aqui você multiplica por FI inteira por partes não aparece o termo de fronteira você fica com o gradiente o gradiente o número de 2 do gradiente ao quadrado e aqui você passa a facilidade por partes multiplica por FI passa para o gradiente de FI isso aqui está no infinito isso aqui está em L2 o gradiente em L2 faço o folder e consigo esta estimativa de forma fácil então uma vez que eu resolvo o problema mais geral usando para esse operador em particular eu tenho uma solução do meu problema é uma forma de eliminar aquela equação que além disso tem um caráter diferente das outras as outras todas envolvem o tempo e o potencial muito bem só para introduzir como eu comentei o interessante é o caso de generado mas primeiro a gente vai ter que estudar com cuidado o problema não degenerado não haver existência regularidade e propriedade das soluções então a gente precisa disso para resolver o caso não degenerado e a hipótese a gente vai manter o que o Rashid e o Belminud colocaram no caso do 2D o único que a gente precisa um pouquinho mais é para o campo magnético como eles não têm o campo magnético na verdade não têm o potencial eles não têm que lidar com o problema elétrico então para a gente trabalhar com o problema elétrico a gente vai ter um pouquinho mais de regularidade para o Belminud na verdade ele pensou no infinito a gente tem que pedir uma derivada no infinito e as outras condições são as funções são Lips limitadas como permite você trabalhar de forma mais tranquila então eu vou comentar depois mais para frente sobre essas hipóteses o coeficiente de fusão como eu vou considerar o caso no degenerado primeiro eu vou supor que ele amadure o hélio com uma constante positiva certo então tem problema disso aqui se anular muito bem então só na questão de notação para simplificar quando ele trabalha com as equações de Navistokes fluidos em geral que são incompressíveis de incorporar a condição de divergente nulo em um espaço então na verdade o espaço h o clássico ele é definido como na verdade um fecho aqui já está caracterizado né o fecho da função sem infinito suporte compacto com divergente nulo em L2 aí você depois pode caracterizar como é o conjunto da função em L2 que tem divergente nulo e que é a componente normal na fronteira zero e o B de forma análogo o fecho daquele espaço de função sem infinito de suporte compacto com divergente nulo em H1 e você ganha esse espaço aqui o B que funciona em H1 zero que se anula na fronteira e tem divergente nulo e o espaço H que é negrito na verdade para ficar escrevendo tem os três incômicas então vou simplificar incluindo a divergente nulo eu acabo eliminando a pressão de certa forma então depois a pressão recupera mas basicamente eu estou um pouco eliminando um pouco as minhas variáveis que eu tinha muitas então esse triplo aqui tem a mesma ordem na verdade porque H é de fato L2 que tem incluído divergente nulo e o B também aqui é H1 zero da mesma da mesma ordem de derivada certo? no espaço de soboleve e de levesge usuais muito bem então o teorema de existência de solução fraca supondo a hipótese H1 H2 os dados iniciais no espaço H com a mesma regularidade então existe pelo menos uma solução fraca essa é a regularidade fraca tanto por equação de Navistock como por equação parabólica L2 no tempo B no espaço L infinito no tempo H no espaço como estou na dimensão 3 aqui eu tenho 4 terços em particular isso é claro para quando você trabalha com a Navistock no caso das parabólicas é por conta do termo convertivo você acaba tendo a mesma regularidade 4 terços no dual isso é de fazer a formação débil eu não escrevi aqui a formação débil porque é pode ir também mais um slide mas é basicamente a formação fraca é você fazer aquilo usual de você pegar uma função texto fazer as interações por partes e passar as derivadas por a função texto então eu realmente não escrevi a formulação mas é a estándar muito bem a prova disso realmente é muito similar ao que fizeram no caso 2D usando o método de falha do galerki então vou pular não consigo também não consigo dar todos os detalhes mas a ideia é análoga usar o método de falha do galerki para as três equações e resolver temos um termo diferente mas é um termo que tem boa regularidade esse termo aqui é um pedaço que eles não têm mas funciona de forma com esta estimativa funciona de forma análoga muito bem então vou me interessa falar um pouquinho mais do problema degenerado então vamos lá existência de solução franca regularidade então a que é regularidade para melhorar a gente tem que fazer por partes por tipo de acoplamento a gente primeiro melhora a regularidade da velocidade com a regularidade melhor regularidade da velocidade melhora a regularidade do campo de fase aqui é claro estou em 3D então as soluções vão ser locais isso é força esforçado por as equações de navestops que são locais são fortes são locais e se uma das equações tem solução local as outras também então o sistema na verdade você tem solução local então esse primeiro passo é melhorar a regularidade da velocidade e depois do campo de fase para logo depois melhorar a regularidade da concentração bom vou pedir um pouquinho mais regularidade nos dados aqui da velocidade do campo de fase então existe um T estrela certo tal que a solução fraca satisfaz essa regularidade aqui na verdade eu ganho vou para o infinito em B certo derivada mais alta L2 em H2 mais alta a derivada H1 aqui é a derivada no tempo que é no L2 e de forma análoga para o campo de fase porque a gente consegue isso aqui basicamente a gente volta a trabalhar com são contas mas voltar para as soluções aproximadas mas eu vou explicar a ideia você resolve você tem uma solução fraca da equação da navestop aí você olha para isso aqui você vê de fato que você tem está no L2 ou no infinito L2 no infinito tempo no espaço com isso você ganha isso aqui está limitado aí você está no L2 então está tudo isso aqui está no infinito no infinito e ganha a regularidade usando o resultado da navestop muito bem ganha regularidade agora com isso eu posso trabalhar melhor aqui e fazer estimativas com mais regularidade desse termo aqui ganhar regularidade forte para essa equação paragônica o que acontece? por que eu não posso fazer de forma não é logo aqui? porque aqui eu tenho o gradiente da fi certo? e eu tenho o divergente do grande disso aqui na verdade eu tenho aqui termos que são por exemplo eu tenho o gradiente de fi gradiente de c aqui eu tenho o gradiente de fi ao quadrado e tenho a placa de fi certo? e isso é uma questão na verdade que a regularidade que a gente tem aqui a primeira regularidade não é suficiente para melhorar certo? preciso um pouquinho mais muito pouco mais na verdade eu tenho L2 com valores em H2 e eu preciso na verdade de L infinito H2 só que para fazer isso para ganhar L infinito H2 na verdade eu vou para H3 é a forma de basicamente fazer um problema aproximado de galerki mas se multiplicar é tomar como função teste da placa no quadrado você ganha também a regularidade de H3 então essa é a ideia porque você vai melhorando aos poucos as regularidades muito bem a gente precisa essa solução forte depois então isso aqui eu já expliquei na verdade a gente acaba ganhando solução forte o melhor agora a regularidade dos dados é H1 aqui já foi para H2 aqui é H1 aumentou a regularidade de concentração a derivada normal é a condição de compatibilidade então existe um testrela que eu tenho eu recupero a pressão também eu tenho que eu tenho a mesma regularidade que o resultado anterior a FI ela foi para L-infinito H2 a L2 H3 e esse 2 tem a solução a regularidade forte L-infinito H1 L2 H2 com isso na verdade eu recupero minhas respostas que te pego um fundamento um forte local muito bem eu vou indo estou demorando demais tem outra questão importante que é o princípio do máximo na verdade tanto o campo de fase como a concentração como são funções físicas elas precisam estar em 3 e 1 porque na verdade é natural o campo de fase eu falei de novo a escolha menos 1 ou 0 1 é só mudar o potencial lá então é importante você manter e a concentração como é uma fração também tem que estar em 3 e 0 e 1 então para manter isso aí se os dados iniciais estão assim você quer que sua solução também esteja assim está em 3 e 0 e 1 mas aí eu preciso pedir umas hipotas adicionais nos termos lineares que aparecem nas equações basicamente eu preciso que a 2 se anule quando está fora do para qualquer S lembra que o primeiro a quebra deve ir assim se está em 3 e 1 e no caso esta função que aparece na equação da concentração para qualquer S mas quando C está em 3 e 1 ela se anule poderia parecer um pouco restritivo isso aqui concordo com alguém que diz isso aí é muito restritivo poderia acontece que se você pode ser hipótese se resolve sabe que sua solução vai estar em 3 e 1 então o valor que elas tiverem fora desse intervalo é irrelevante então apesar de que poderia ser muito restritivo como depois está em 3 e 1 isso aqui vale zero depois não é uma hipótese muito forte no caso muito bem o último resultado que a gente tem em unicidade na solução forte se você pega duas soluções na verdade tem um resultado um pouquinho mais forte não só unicidade mas uma espécie de continuidade a diferença de soluções satisfaz essa desigualdade bom eu comentei melhor não comentei mas assim o princípio do máximo se forma de forma está você multiplica pela parte negativa pela parte positiva e faz as contas isso aqui é mais ou menos igual você está com solução forte pega as duas equações faça a diferença das duas equações e fica um sistema e comece a trabalhar com isso mais ou menos a estándar provar isso aqui mas a gente precisa saber que a solução é única então temos resultados na boa colocação basicamente existência unicidade por menos no caso de solução forte é claro que local então isso aqui vai valer para o localmente muito bem agora estamos chegando acaba o estudo do caso no degenerado vamos ao caso degenerado então a gente muda a hipótese de que o coeficiente de difusão pode ser zero a gente agora vai assumir que ele é mais igual a zero então a equação da concentração já não é parabólica porque o coeficiente pode ser anular a regularidade que ela vai ter vai ser muito fraca e o que é interessante eu falei eu vou avortar de novo essas non-linearidades quando a gente começou a trabalhar no problema a gente pegou a hipótese como estava estendendo o caso dele que a mesma hipótese do Belmino de Rache professora da França para estender isso aí 3D aí você pegou a mesma hipótese mas na hora de começar a trabalhar com o caso degenerado que eles não tinham feito ok começou a ver que não dava pegar qualquer função na verdade pegar a função dessa 1 2 qualquer aí a gente foi olhar de fato a modelagem e a 1 a 2 a 3 ele não tem qualquer cara ele fez a parte do geral como se fossem funções qualquer non-linear na verdade eles tinham uma forma específica na hora de fazer a dedução do modelo e na verdade é que a 1 e a 2 são afins na segunda variável só lembrando a segunda variável é justamente a variável C aí a gente digamos assim a modelagem nos ajudou porque matematicamente tem que passar o limite e vai ter convergências muito fracas então não vai ter convergências fracas então os operadores binéticos associados a 1 e a 2 eles são securialmente fracamente contínuos se somente se eles são afins certo então a gente precisa ver isso para trabalhar a parte matemática e a gente viu que na verdade o modelo original era assim então ótimo a gente está trabalhando com o modelo original por outro lado isso implica que o fato da forma das funções na verdade é importante tem um papel importante na modelagem para qual que funciona 1 e a 2 e na verdade a 3 também tem uma forma especial então eu vou mostrar que eles são na modelagem na verdade elas têm essa forma de uma variável que na verdade vai ser a concentração depois ela é afim certo a 1 e 2 elas vão ser elípes limitadas da mesma forma a 2 é uma f1 f2 é linear digamos a d é a mesma coisa que antes e o a 3 na verdade ele tem essa forma é o mesmo coeficiente porque o a 3 é que aparece na equação da concentração multiplicando o gradiente da psique eu vou botar para mostrar porque aparece isso aí basicamente o coeficiente desse aqui ele na verdade também está aqui certo então na verdade ele multiplica tudo ele multiplica gradiente da c mais uma função que eu vou chamar de 2 gradiente da psique então originalmente aqui na verdade é um produto então a gente volta a forma que tinha original o modelo para resolver o caso no degenerativo muito bem voltando para lá então essa é a forma que ele tem então aqui o a 3 na verdade não tem problema ele se anular o problema se anular é o défico muito bem a mesma hipótese sobre o campo magnético muito bem só para a gente vai precisar porque como a gente vai tentar trabalhar com pouca regularidade para a concentração o princípio de máximo ajuda porque você vai saber que ele está em infinito então a gente vai pedir as correspondentes hipóteses para manter o princípio do máximo para o campo de fase e para a concentração então basicamente a gente tinha que o a2 que esse aqui se anulava então agora a f1 e a f2 tem que se anular e o a3 se anulava então o d2 é que tem que se anular fora do intervalo só para entender que são as mesmas as hipóteses correspondentes escritas agora em termos da f2 e a d muito bem então o teorema principal é assumindo a hipótese H1 H6 vamos precisar mais regularidade para a velocidade e o campo de fase então na verdade a gente vai ter solução forte da velocidade do campo de fase solução fraca para a concentração basta satisfacer a condição entre 0 e 1 a regularidade vai ser a solução vai ser local certo? e a solução vai satisfacer solução forte para a velocidade a pressão estándar solução aqui vai ser uma solução no H2 não precisa chegar no H3 certo? a concentração vai ser L infinito L2 e eu vou ter informação que tanto o campo de fase como a concentração está entre 0 e 1 e a derivada da concentração ela está no dual eu não tenho informação sobre a derivada eu não tenho como ter porque o coeficiente que aparece na frente do gradiente da C ele pode ser neural muito bem e o que interessa como é satisfeito agora o sistema como eu disse no caso de U da velocidade do campo de fase as soluções são fortes então são satisfeitas a QTP e a equação da concentração ela é satisfeita em uma fúmula fraca certo? muito fraca não é fraca usual então aqui só a derivada que tem informação então este é o produto dualidade entre H1 e H1 eu vou começar a parte final que é mais fácil esse termo aqui o C na verdade ele vem do termo convertivo que era o ponto gradiente de C então como U é divergente de Nuro eu posso escrever como divergente de U C e faço integração por parte então aparece ali um somente de um gradiente aqui esse termo bem era o A3 que agora é D de 2 gradiente de Psi então tem um divergente na frente quando eu faço integração por parte passa por gradiente mas aqui não tem derivada de C e aqui vamos olhar com mais cuidado esse termo aqui esse termo também tem derivada de C basicamente eu tenho aqui a derivada de um produto mas eu não posso abrir esse produto certo e menos C o gradiente de D de Psi Psi é mais regular então aqui está bem definido então basicamente o que você teria aqui seria D de FI gradiente de C certo então se você conseguisse abrir isso aqui justamente apareceria o termo que está na formulação mensual mas esse termo que é cancelário certo então basicamente é você usar só a regra da integração da regra do produto para reescrever esse termo o difícil que está aqui é você depois passar o limite identificar esse limite como estas funções mas tudo bem isso é uma forma de mostrar de fazer uma formulação fraca que não envolve o gradiente muito bem então isso aqui também bastante técnico mostrar as ideias de como tratar o problema a ideia é bom se o coeficiente ele pode ser no lado eu vou sumar um lambda positivo e eu resolvo o problema de se anular então a ideia primeira modificação nisso aí só sumamos uma constante lambda positivo e 301 o lambda depois a ideia é fazer ele tender a zero o de lambda está nas condições do teorema do caso não degenerado porque ele é uma constante positiva ser limite limitado aí é que está o problema o problema de general a gente trabalhou com funções a 1 a 2 limitadas e a gente não tem isso aqui porque aqui teria esse certo então nesse na varia bs ela não é limitada então a gente vai truncar colocar no lugar a 1 tilde e a 2 tilde trocar o s por um truncamento aí ela fica ali deslimitada então essa a 1 tilde e a 2 tilde ela está na hipótese no caso anterior e fica agora evidente porque é importante ter o princípio do máximo porque se eu preciso do princípio do máximo para depois voltar isso aqui se eu estou em 301 isso aqui volta a ser esse volta a ser a minha função original por isso é importante ter nesse caso o princípio do máximo muito bem então esta ideia da prova certo são os passos tem bastante técnico então eu sou digamos vou contar como se faz então o comentário que eu já fiz sobre a 1 tilde e a 2 tilde uma vez que você tem o princípio do máximo elas botam nas erros as funções originais a ideia é você mudar o problema considera um problema que depende de lábida trocando o d por o de lábida mas só não precisa trocar em todas as partes porque agora o d está em dois multiplicando duas funções só na frente do g que é um problemático e eu troco a 1 e a 2 por a 1 tilde e a 2 tipo eu preciso regularizar o dado inicial porque eu vou precisar de tratar de uma solução mais forte para avaliar o princípio do máximo e tudo mais regularizar o dado inicial isso é só fazer a conclução para poder aplicar o teorema de existência e unicidade local forte para o problema regularizado o problema com o lábido aqui tem uma questão importantíssima se você vai fazer o lábido atender a zero o teorema de existência local você precisa garantir que esse tempo de existência não depende do lábido e ele de fato não depende isso é importante porque se não você poderia ter que se você teve esse lábido quando o lábido é baseado o tempo de existência é um teorema que some você perde tudo o importante é que ele não depende do lábido como tomou soluções fortes com as hipóteses para valer o produto máximo eles valem aí começa a fazer estimativas agora tem que refazer estimativas que não dependem ou seja no informe em lábida para fazer passar o limite isso realmente é bastante técnico talvez a parte técnica não é tanto obter a estimativa a parte técnica é mais passar o limite você identificar os limites em particular para aqueles termos non-lineais o fato de ser como eu disse a gente só vai ter solução fraca com convergência fraca da concentração então o fato da A1 e A2 se afim permite que você passe o limite nesses termos e bom e o trabalho mais técnico é realmente você identificar essa parte aqui identificar esse termo aqui você só sabe que vai estar limitado uma convergência para alguma coisa chamada de outra e depois você precisa identificar que nesse limite né e bom é é isso que eu queria contar para vocês eu agradeço por dar atenção muito obrigado e é mais curiosidade mas você sabe se existe algum trabalho por exemplo envolvendo teoria de controle por exemplo se você tem a mudança de um estado para outro se você poderia colocar alguma função ali de a fim de controlar a fim de controlar e não permitir que haja essa mudança de estado alguma coisa desse tipo assim se você sabe tem 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 alguns trabalhos de 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 controle para o problema de mudança de face quem tem feito alguma coisa sobre isso é na verdade a Bianca que ela trabalha com controle também com modelo de campo de face é colega do IMEX também é tem tenho certeza que ela tem feito coisa mas tem mais na verdade um autores o francês que eu falei ele trabalha com controle também então ele tem feito algumas coisas não sei se a ideia desse campo magnético aqui para ele é tentar controlar o que está acontecendo certo basicamente essa é a ideia mas é é é bom é basicamente a ideia mas tem algum trabalho do CIO eu sei que a Bianca tem alguma coisa eu tenho visto alguma coisa por aí também às vezes você não sei se o modelo há muitos modelos de campo de face cada vez tem mais modelando diferentes fenômenos e eles têm feito controle inclusive para um dos primeiros problemas que eu vi que é esse aqui do original que é bem básico eles têm controle ótimo feito por isso aqui também foi também naquela época nos 90 para isso eu já tinha feito controle desse tipo de problema tem muitas coisas assim feitas interessante e essas equações elas carregam digamos assim os mesmos problemas em 3D dos problemas que na Virustokes carrega digamos assim de existência e regularidade global por exemplo considerando dados sem considerar dados pequenos por exemplo você tem os mesmos isso poderia ser também seria outra opção na verdade a gente trabalhou com um tempo pequeno mas a outra opção você seria pegar o problema é que não é só dados pequenos você teria que pedir também a força pequena tem uma relação entre a força e aí aí eu não sei acho que teria que ver como ajustar porque tem uma força que vai depender do campo magnético agora então aí seria meio não tão direto estender isso aí é complicado é interessante tem bastante também modelos numéricos o pessoal faz bastante simulação numérica usando essas equações eu há tempos atrás eu tentei fazer uma equação um pouco mais simples talvez que é a micropolar e surgiam várias estabilidades acho que foi até no final do meu doutorado que eu tentei incluir algumas simulações numéricas e sempre era muito instável assim o modelo 3D eu imagino que a mesma coisa deve acontecer com esses sistemas o interessante é que eles conseguem modelar e eles têm uma simulação muito bonitinha porque aqueles esse floco de neve que eu coloquei eles fazem assim com cores coisas assim que eles chamam dendrites e também ficam realmente figuras bonitinhas mas tem muitas coisas numéricas tem também toda a parte em geral o pessoal quando faz essa proposta às vezes se inclui alguma parte de simulação numérica e faz é uma forma de validar um pouco o modelo dele então tem um tal de campo de face tem um livro de 2017 que é métodos numéricos para problemas de campo de face é um livro introdutório para trabalhar com os modelos de campo de face do ponto de vista numérico então é Puxa, que interessante deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui se alguém bom, o pessoal está elogiando bastante o professor Leonardo Bonorino achou muito interessante a palestra então acho que bom era isso então gostaria de agradecer novamente por você ter aceito o nosso convite e no futuro esperamos que seja presencial essa palestra uma nova palestra quem sabe sim pois é realmente eu que agradeço o convite foi um prazer muito feliz de poder contar um pouco é uma linha de pesquisa que eu tenho eu tenho trabalho com fluido tem outras coisas também então com certeza eu posso falar de outra coisa também de um modelo que não envolve a campo de face mas eu acho que realmente são modelos interessantes que tem muitas aplicações principalmente os engenheiros físicos tentam desenvolver nos modelos e bom a gente tem que fazer a parte matemática de justificar o modelo está bom tem que ter existência tem que fazer aquela análise para dar suporte para eles eu acho que é interessante isso aí bom pessoal então a gente vai ficar por aqui só lembrando então fazendo uma última propaganda é que na semana que vem a gente vai ter a palestra do professor Lorenzo Brandolezi certo e a programação está toda lá no nosso site do verão então gostaria de agradecer novamente a presença de todos e a professora Gabriela então tá pessoal vou encerrar por aqui a nossa transmissão um abraço a todos boa tarde legal obrigado a vocês obrigado a todos pela presença virtual